E hoje o Destaque Empresarial vai dar uma atenção especial para um dos eventos esportivos mais importantes do estado. Eu estou falando da 10 milhas garoto que domingo agora chega a sua 23ª edição com muita história para contar. E você que é capixaba sabe que a corrida mais gostosa do Brasil há anos traz competidores de todos os cantos do Brasil e do mundo. Que além da prova acabam por apreciar as mais belas paisagens que só a 10 milhas garoto proporciona. Dentre elas a vista da terceira ponte que permite enxergar Vitória, Vila Velha e é claro o cartão postal do estado, o Convento da Penha. Mas se você está preocupado com o acesso às principais vias, é só acessar a fanpage da garoto no endereço que aparece aí na sua tela. E conferir quais ruas serão fechadas e quais serão alternativas de passagem. Ah, e lembrando que a pedido dos corredores a 10 milhas garoto começará mais cedo. Às 7 horas da manhã será a largada dos atletas da categoria cadeirantes. Às 8, a largada da elite feminina. E às 8 e 15, a largada da categoria masculina junto com a categoria geral. E eu quero ver você lá, hein? 23ª 10 Vilhas Garoto. Viva a corrida mais gostosa do Brasil! Música Música Música